O cheiro é de festa O cheiro é de festa O cheiro é de festa Vai aqui a marcha e vai contente Levando mais luzes que o céu amontoa Para poder cantar alegremente É isto a cidade, é isto Lisboa Vai num coração só desejo Levando essas luzes de amor acendidas De abraçar-se um pouco sobre o tejo E em suas águas as ver refletidas Lisboa já dança na rua A marcha que é sua e o povo venera Podermos dançar todo ano Sem mágoa, sem dano Meu Deus, quem nos dera? Os órgãos erguidos bem alto Pisando o asfalto E nada molesta Subindo ou descendo a ladeira Não sente canseira Que a noite é de festa